5, 4, 3, 2, 1, 0 Bora lá galera, pensa num amassado difícil de se fazer Mas vamos lá, missão dada, missão cumprida O máximo que dá na ventosa para já aliviar Olha, essa hora aí é uma hora que é muito boa de você prestar atenção Uma ventosa eu coloquei numa posição e a outra ventosa eu coloquei em outra posição Eu puxo uma primeiro e depois eu puxo a outra Por que eu faço isso? Se você estiver acompanhando os vídeos passo a passo do estilo e as técnicas que eu uso Eu não deixo eu ficar muito apertado com o serviço Tipo, eu não jogo muito na loteria Então todo posicionamento que eu faço, eu dou um passo a frente Eu estou adiantando o meu serviço Vamos lá, vamos mais pra frente Eu vou dar mais uma dica Chato, né? Vamos lá Estou dando amassado bem devagar E a gente vai voltar na ventosa de novo Ou não A dificuldade aqui em termos de acesso O acesso aqui é muito, muito restrito Olha, outra coisa a se reparar Presta atenção como eu estou com a luminária E agora como a luminária vai mudar de posicionamento O cruzamento da luminária Tipo, eu comecei o amassado no formato dele, certo? E aí depois eu já cruzei a luminária para fazer o cruzamento de ângulo Mais pra frente vocês vão entender qual qualidade eu vou chegar com essa técnica Beleza? Perativo Que aí eu errei um pouquinho eles Que aí depois que eu esparramar Ela vai ficar já no alinhamento bem bacana, né? E com isso o que a ventosa não trazer E a ventosa vai começar a trazer Agora a gente está entrando aqui, ó Tirar esses pontinhos aqui, ó Essa aqui é a marca da batida, ó Certo? A marca da batida, ó A gente vai tirar esses pontinhos Vou deixar o antes e o depois aí Beleza? Então vamos que vamos E vamos lá Vamos tirar aquela Esse pontinho Que está perto do descascado da Da pintura Deixa eu puxar a câmera aqui Pra vocês verem O que que eu estou Pegando Tô pegando aqui, ó Tem um furinho aqui E eu tô pegando ele Aqui já é descascado, ó E aqui também é descascado E esse risco aqui, ó É o risco da pintura Certo? Então a gente vai catar Então a gente vai catar Esses amassadinhos Bem pequenininhos Que tem entre eles, ó Tem um aqui, certo? Um de cá e um de cá A gente vai lá Primeiramente eu Abro ele um pouquinho Ele tem um risco No verniz também Essa pontinha aqui É um risco Ela não sai Que é um risco No verniz Não é amassado O que que a gente vai fazer? A gente vai lá agora Adicionar a ferramenta Bim Deixa eu põe mais um Isso Vamos lá Chega o carro retirado Foi Os acessos que eu fiz Olha Eu entrei Eu tirei essa borracha Eu tirei essa borracha Entrei por aqui Certo? E entrei por aqui, ó Ok? Fiz o acesso maior Tipo assim A parte maior Que eu fiz Foi por aqui E a parte menor Por aqui Aqui eu já puxei Coloquei a borrachinha Belezinha Aqui Deu um ranhãozinho Aqui Certo? Eu já coloquei A tinta do carro Tem a tinta do carro Mas aqui Você não precisa Tanto esquendar Tanta cabeça Porque esses buracos É pra esse aqui, ó Olha Aqui eu fiz questão De mostrar Aonde que a ferramenta Pegou no carro Muitas, muitas das vezes A gente mostra Como fez o serviço Já mostra pronto Então Às vezes A pessoa vai começar A fazer o serviço E arranha um pouquinho O carro Ou entorta O acesso E a pessoa não sabe Se ela tá certa Se ela tá errada O que ela tá fazendo Isso é normal De acontecer Certo? Lógico A gente tem que tomar Bastante cuidado Com aonde que a gente Vai deixar a ferramenta Encostar No caso aí O forro vai tampar E foi um risco Um risco Muito pequeno Então eu fui lá Eu tinha a tinta do carro Eu pincelei ele E ficou Beleza Tem como a gente Evitar isso? Sim, tem como evitar Se for um carro Que a gente Não tem o forro Pra esconder A gente vai se preocupar Em colocar ali Você pode colocar Uma fita Você pode colocar Uma Uma Daquelas Daqueles plásticos De raio-x Embaixo Você pode Achar um outro Acesso Pode entortar A ferramenta A gente tem vários Vários macetes Nisso aí Certo? Mas como o forro Ali tampa Um riscozinho Um arranhãozinho Você vai lá Pincela Coloca o forro Ali sem problema Nenhum Até tirando o forro Ali O cara não Vamos por assim Não vai reparar Mas eu fiz Esquecendo de mostrar Pra vocês Pra vocês Verem que Que isso É o dia-a-dia Certo? Certo? Vai tampar O forro Vai tampar tudinho Mas se tirar o forro Belezinha Certo? Deu uma pinceladinha Aqui Esse aqui Não tem como Porque A ferramenta Ela entra aqui Certo? E ela encosta Aqui Não tem como Você Não machucar Aqui A maioria das vezes A gente vem cá Coloca uma Uma fita Aqui Tal coisa Certinho Mas como Tem um forro Você dá uma esfoladinha Dá uma pincelada Pela cor Do Show de bola